João! Ah, né? O que? Não, já me coitava que a boca suja Eu acho que a gente tem que gravar como parece que o feijão Nossa! O feijão no dente! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o meu irmão com o João Ué! Ué! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Com a minha tia Bruna Oi, pessoal! Oi, pessoal! A gente foi brincar daquela coisa e uma brincadeira de anterior ou não, não sei que a gente tinha que desenhar alguma coisa sorteada se vocês entenderam vocês vão vir ao longo do vídeo e tem mais uma pessoa que está participando desse vídeo que é a produção Oi, pessoal! E hoje a gente vai usar esse papel especial, né? Sim! É um papel mágico! Será que ele é mágico, assim, do tipo... só de pensar no que quer aparece o desenho? Será? Deixa eu ver! Não, não! Não, não é não! Então, pessoal! Prometemos! Estamos na parte 2 do vídeo, né? Sim! Que a gente está na esperança de ver a bonequinha de boca aberta da Bruna Sim! Bom ver que hoje vem! Só que hoje a gente vai estar com o quadro Quem não viu a parte 1 vou deixar aqui em cima nos cards Em vez de a gente fazer o desenho no quadro a gente vai fazer o desenho no papel mágico que é um papel preto que quando você desenha ele tira a tinta preta e mostra todo o colorido que tem embaixo então é muito bonito o desenho você mostra daqui a pouco Tá bom! E hoje as palavras estão aqui dentro e eles não vão mostrar pra vocês antes de fazer o desenho Por quê? Porque a gente quer que vocês comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que são Sim! A gente quer que vocês participem também então vocês também vão poder ir escrevendo aí embaixo enquanto um deles desenha o que eles estão desenhando Quero ver quem vai descobrir primeiro, hein? Sim! Então, vamos começar? Sim! Mas antes de deixar o seu like se inscrever aqui no final se você ainda não for inscrito e 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 ainda não for inscrito porque todo vídeo no YouTube vai te avisar Sim! Lindo! Quem começa? Vamos tirar a conversa 0 e 1 Vai, dessa vez vai no 0 e 1 porque da outra vez ela queria muito 0 e 1 não sei que tanta vontade de brincar de 0 e 1 é essa 0 e 1 0 e 1 Ué Alice ta bom né? 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Aí depois sou eu e a mulher Então vamos lá, João Pode pegar? Pode Não olha Não olha Não olha Não olha Ah tá! Eu não olhei nenhum não Calma, tá bem legal hoje, hein? Tá diferente Não olhem Ah, vocês usaram esse papel aqui? Sim! Eu vou segurar aqui na minha mão pra ele mostrar pra vocês depois Ok? Ok Vou até dar mais uma dobrada ali daqui Vou fazer nesse quadrado aqui Filha ali, dá um zoom aqui Dá um zoom aqui Vamos ver Quero ver se o pessoal vai descobrir o que é também, hein? Eu tenho que falar o tema Sim! É Alimentos Hummm 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 Acertou Madjasss Eu ia fazer aqui, ó Eu não tô entendendo essa pizza não Eu ia fazer as bolinhas É uma fatia É Só que acho que pizza tem um negocinho aqui, né? Tem o que? A borda A borda Eu faço a borda pra você então Agora aparece uma fila mais Agora que você vai fazer a pizza Ha 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 Pois é Pronto Pronto Agora é a vez da Alice ou da Bruna? Da Alice Ó Pizza Quase com carne Era pizza Olha aí Fica aí Não, olha. Estou olhando para ela. Vou fazer. Caramba, que pizza bonita. Ficou boa essa pizza, ficou bonitinha. Nossa, isso aqui é muito legal. Essa parte aqui da caneta é mais fácil. Mais fácil, mais grossa. Deixa eu pensar. Qual é o que é o mais fácil? A dica é o alimento, o alimento, o objeto. É um meio de transporte. Eu acho. Não, pera, mas é um meio de transporte? É um objeto. É um objeto. É um objeto. É tênis? Meio de transporte. Não, pensa comigo. É um meio de transporte, o alimento. Pensa comigo. Tênis. Calma, calma. Como ela falou, meio de transporte que tem objeto, o que poderia ser, era no máximo um tênis, que é um objeto, pelo menos. Mas não é um meio de transporte. O que é esse meio de transporte? É um meio de transporte ou não é um meio de transporte? Alice. Então, é um meio de transporte ou o que é que é que é um objeto? É um objeto. Usar essa parte aqui é mais fácil. Eu achei. O que é isso? Foguete. A Bruna hoje está... Viu? Ai, ficou bonitinho, olha. Aí eu falei, o maluco também, precisa acertar. É um meio de transporte para a lua. É um meio de transporte para a lua. Não tem olho? Não, é de boa linha da lua. Não, aí já não. Era melhor fazer assim a lua, ó. A gente faz aqui assim, ó. Agora é uma lua. Ficou legal ou não? Ficou bonito esse desenho, né? Olha, gente. Olha, gente. Olha lá, viu? Era... Nossa, você também... Foguetei. É um meio de transporte, né, querendo ou não? Dois fotos para mim e essa para você. Tá bom, mano. Ainda sabe, nossa. Minha vez. Tá bom. Quero bebe. Tá, esse é bom. Esse é bom? É o quê? É. Vou botar aqui na minha mão. Vocês vão ver. É o quê? É um alimento. Um alimento. Ó. Vem boquinha aberta aí. Quê? Bonequinha. Vocês vão descobrir agora. Vamos lá. Ô, Bruna. Quando a gente for embora, a gente não termina o vídeo, Bruna. Tá dando pra ver, pessoal? Vai tentando descobrir aí, pessoal. É alimento ou é água? Isso. Água ou alimento? Sopa. Hum. Sorvete? Eu ia fazer a mão e a boca. Isso não parece um sorvete. Parece, né? Não parece um sorvete. O sorvete no pote, Juliana. Não, assim, ia ficar muito fácil. Eu ia fazer aqui, ó. Uma boca pegando aqui. Não faz aí, Bruna. Faz aí, Bruna. Você devia ter feito a boca primeiro, Bruna. A boca. Não, tem outra de boca. Se tiver, eu espero pra próxima. Não sei, talvez. Talvez sim, talvez não, talvez, talvez. O pessoal tá esperando muito por esse desenho, Bruna. Parece um porco, Juliana. É um porco, né? É a boca. Comendo sorvete. Comendo sorvete. Comendo sorvete. E aí o menino segurando sorvete. Pelo menos que ele não é um fantasma. Cadê o corpo? O corpo? O corpo. Ai, o corpo. Tá melhor. Saia, sei lá, o vestido. Próxima. Que é outro braço. Tá de biquíni, gente. O Gil do Brasil O sonho é sorvete Mas aí é esse aqui Sorvete Pessoal, se vocês Minha feliz é Fiquei sem palavras agora Pera aí Eu acertei Se vocês acertaram Que era um sorvete Coloca aí embaixo nos comentários Ponto pro João Dois pra Bruna Um pro João Eu sei que ele tinha visto Volta aqui Então eu peguei o que eu vi Eu esqueci pra cima É, eu não dobrei muito Porque esse papel Se você marcar ele Sai a tinta preta Eu só vi esse aqui e aí eu peguei o que eu vi Ok Ok, ok Você é isso Rodada dois, né Vamos então pro animal Segunda rodada O João vai desenhar um animal Quero ver se vocês descobrem Primeiro que a Alice é a Bruna Eu acho que se ele tirar a mão Ele deixa a Bruna E aí se descobri Primeiro se não vocês É isso Tá sem topem Sei lá Vai o que Peixe Uma comida Animal? Tá Eu vou Eu tô Pensando Eu tô pensando O que é isso? Parece mesmo Não é comida Não Caramba, como que eu posso fazer isso aqui? Vamos fazer assim mesmo Que desenho é esse, pessoal? É uma abelha? É É uma abelha! Moça, sabe que a abelha tem todo borbolizado Ah, eu esqueci Não, não é tudo listrado É sim É tudo listrado sim Tô parecendo mais uma borboleta agora Mas é, é verdade Faz sentido Borboleta Mas não era não, Alice Porro bobeia O que acertou? Porro bobeia Não, Alice Abelha Tá, vinte que você caiu pra abelha Você vai Dois pontos pra Bruna Um pro João E um pra Alice E será que o pessoal acertou primeiro? Não sei Vamos então para Alice Segunda rodada Alice Sua vez O que será que ela vai fazer agora, pessoal? Vou pegar este daqui Tá Já quer isso aqui Fodinho Interessante Ah não Você viu? Você viu? Eu li as duas primeiras letras Mas dá pra saber o que é? Depende do que ela fala Qual o tema? É um animal Faz aí Vai Novamente eu acerte primeiro Porque eu já sei as letras Desde que ele começa Pra que tu foi jogar o negócio, Alice? O pessoal tem que descobrir então, tá? Vamos ver quem vai descobrir primeiro Coelho O que é isso, gente? Coelho Não? Hum Não Ah, é dinossauro? Não Girafa Não Eu posso falar? Pode Pode Mas eu não sei Não sabe mesmo, não? Não Nossa, eu já ouviu de você vir Ué, mas... Eu acho que eu sei o que é O que tu acha que é, mãe? Ah, eu sei, mãe Cavalo É? É uma lhama Não, é cavalo É cavalo mesmo? É cavalo Ah, ficou bonitinho o cavalo dele, ó Mas e aí? Não valeu, né? Não quer dizer Ah, valeu 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 Que bonitinho Que bonitinho Ponto pro João Que teve uma dica Dois a dois a um Dois a dois a um Cavalo Dois a dois a um Prontinho Vez da tia Vai, João Vai, mano Deve ser um favor Não, avô Vamos lá Dica Tema Animal 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 Segura, Ana Paula Por favor Bora Bora O João já ganhou da outra vez Ele tá doido pra ganhar de novo Ideia Dois a dois a um Um animal É Vamos lá, pessoal Mais uma rodada Quero ver quem acerta Parece um peixe Não Meu Deus Não, peixe O que é isso? É uma vaca? É uma aranha? Não O que é isso? É um gato? Dinossauro Não Dinossauro É um porco? É um levo O que? Nossa Um porco A gente vai fazer um porco Primeiro Você só faz assim Todo mundo já sabe Aí você faz o porco Do porco Eu sou muito boa Posso mostrar um jeito de fazer um porco Aqui rapidinho? É Alice Você tá fazendo o mesmo Olha aqui Festa Aí você faz ele na cabeça Faz de focinho do porco Aí faz as orebas Deixa eu ensinar É que eu não lembro certinho como que faz Eu não lembro certinho como que faz Mas olha esse porco aqui Você faz o Com letra E aí aqui você faz O E Em cima você faz o M E atrás Um S Meio torto Aí agora você só faz o círculo Olha ficou bonitinho mesmo Que fofo Ai que fofo Nossa Ficou muito Parece uma tinta aqui Eu só não consegui fazer certinho Porque eu tava longe Mas é um porco Porco Ponto para a Alice Dois a dois a dois Tudo empatado Hoje a discurso está acirrada Eu acho que o pessoal Tava vendo aquele dia Tava vendo E tava mandando Por telepatia pro João Porque aquele dia Ele ganhou de lavada Agora que o pessoal Não tá vendo Não tem como Ocho Aconteceu Você puxou a alça Eu não tô vendo Eu não tô olhando Deixa eu arrumar então Comei Oi 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 Não talvez foi João Foi de 10 a 4 4 a 4 Mas na outra foi 15 Não foi? Não Foram 18 também Não Foram 15 A gente entrou na sexta rodada Lembra? Ah Verdade O terno Animal Eu tô pensando Mas eu não Saiu três animais Na rodada 2 Posso? Sim Pode Eu não vou começar Pelo Não vou falar aqui Porque senão vai ficar muito forte Então eu vou começar Muito bom Oxi Eu vou começar pelo pelo Vou começar pelo pelo Porque senão você é pelo 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 Ó Eu sei uma coisa que eu posso fazer Que vocês vão adviar muito rápido Não Posso fazer? Você sabe Faz o mais difícil Mais difícil? É Tá Vamos ver se eu consigo fazer Vou usar esse forte aqui Será que eu consigo fazer, pessoal? Eu não sei se eu consigo fazer Uma lagartixa? Peixe Você não Pessoal Galinha Acertou Nossa, não deu nem tempo de eu falar pro pessoal Botar nos comentários É A Cris Bonitinho a galinha dele Gostei Olha aqui Vai falar que isso aqui não é uma galinha? Acou bonitinho Se tivesse a minha galinha Ficou desenho aquele dia E aí, bonitinho Ficou bonitinho, João Caraca, que legal Então agora eu só comprei Agora Eu ia fazer sabe o que? Sabe por que eu perguntei Sabe por que eu perguntei Por onde eu começava? Porque era só eu fazer isso aqui Só que certo, né? Calma aí Sim Só de eu fazer as duas Vocês já iriam adivinhar Mas aí eu comecei pela parte de cima Ficou muito legal isso aqui Ficou bonitinho, né? Tá Tô impressionado com a galinha que eu desenhei Minha pizza tá legal também Isso aqui tá feio Ficou bonita Abelha, eu não gostei Ai meu Deus Que Alice Tirou ali 3, 2, 2 Qual é o tema, Alice? Alimentos 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 Vou ter que levantar aqui, né? E eu vou mostrar pro pessoal Porque o João botou o cabeção na frente Como que o pessoal vai descobrir? Biscoito Entenderam? Biscoito piraquei Piraquei Aquele piraquei Da vaquinha Parece o biscoito da vaquinha Parece mesmo Mais Ela fez um mais Biscoito da vaquinha mais Faca Faca? É pão? Ah, não sei Cereal Até eu que escrevi as palavras Não sei o que a Alice tá desenhando Ah não Eu tava desbapando de um jeito mais difícil Mas agora vai ser um jeito fácil Melancia Óbvio Acertei É uma melancinha É uma melancinha Agora eu entendi Legal E aqui é metade da melancinha Que é mais uma Metade da melancinha Isso Ah Ficou mesmo Ficou mesmo Agora fez sentido É, agora fez sentido Agora vai dar pra copiar a bonequinha da Bruna Eu vou Eu acho que ela tinha que estar virada pra melancinha Eu acho Ai meu Deus do céu Gente, eu preciso aprender a fazer uma boneca tão feia Eu sou professora de arte Espero que elas não estejam vendo esse vídeo Ai meu Deus do céu Que eu quero O que é agora? Agora é minha vez Eu já me perdi Quem tá ganhando João de novo Não Ai 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 3x3 é 2 Uma criancinha Olha que fofo Bonitinho Não ficou melhor Eu acho que Eu só dei uma Não sei Acho que ficou melhor do Chase Ficou bonitinho Ah gente Aqui ó As penujas Melancia É, tá 3x3 Ela pegou a mesma coisa de antes Como assim? Peguei sorvete de novo Ah, você pegou aonde? Dentro da sacola? Dentro da sacola Vocês jogaram lá dentro Agora de novo Pera aí que eu vou ter que conferir Galo Eu escrevi sorvete duas vezes Olha lá Eu vi Você não podia Ah, você não tinha que ter demonstrado Você podia ter feito de novo Então, você vê uma outra palavra E me fala Senão vai tirar menos uma Uma rodada Isso Tá quanto mesmo? Outro alimento Então vem cá Que eu vou te falar No seu outro 3x3 Deixe-me pensar Deixe-me pensar O erro de produção E a próxima palavra Vou dar o tema É Bonitinho Bonitinho Bora lá Tema animal 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 Será que o pessoal descobre primeiro que eles? Girafa Não Pessoa Calma Ah, porque eu acho O cachorro Nossa Eu vim ser com uma pessoa Que pessoa Talvez já bota um gato O cachorro Vai ver o cachorro Vou ter que ir rapidinho Ih, foi meio errado Ué, Bruna Você botou Ah, era o focinho? É Ficinho, hein? Com o pé de galinha também? Uma pessoa na coleira A pessoa na coleira Não, a pessoa A pessoa Ai, caramba Minha mão Aí, ó Agora ficou facinho O cachorro Eu sei o que contar Ah, o focinho do cachorro Ele tem 3 orelhas? É Não Ajuda aí Oxe Piorou Piorou Ai, meu Deus O que acertou a Alice? Alice 6 a 3 a 3 Olha O que é isso? Pessoal Pessoal que acertou esse desenho Antes da Alice Merece 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 Portida no comentário Porque Alice bateu o recorde agora Bom Ainda bem que ela descobriu Esse desenho Que eu acho que depois do desenho Fica um pouco difícil E é o mesmo 3 a 3 a 3 E eu já peguei o meu Vou olhar Você está bem concorrido Você tem que mostrar o papel É que esse não tem papel Porque mudou o papel É verdade Objeto O João vai fazer um objeto Vou começar pelo corpíteo Corpíteo O João adora Adora apontar o que ele vai fazer Antes do desenho É a segunda vez que eu faço isso É porque ele já contou E ele quer tampar Entendeu? É Ai, quem fala primeiro O Blanc Ah, é a segunda vez que eu faço isso, né? Pois é Pois é Parece a Among Us A moçada da Among Us Que é isso, gente? É um objeto É um objeto